Música Solicitamos a manutenção de área de lazer localizada no Cidade de Salvador, temos aí também uma foto, pedimos ali que se coloque uma proteção, uma grade de proteção ali nessa área de lazer, porque realmente procede. É um perigo. Se uma criança ir correndo ali, não aconteceu, não aconteceu, mas quero deixar gravado aqui, se uma criança ir correndo, alguém com bicicleta ali for para aquele barranco, a pessoa pode cair lá para baixo e acontecer uma fatalidade terrível, irreversível. É um perigo, então pedimos aí uma melhoria.